Tá com vontade de senta, senta, tu tá com vontade de pula, pula Tá com vontade de senta, senta, tu tá com vontade de pula, pula Uh, meu piro, meu piro, meu piro, meu piro, meu piro Filha da puta, tá com vontade de senta, senta, tu tá com vontade de pula, pula Pula, 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 pula Ae, Coringa dos fluxos, tudo mandando atualizado. 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 Obrigado.